e fala galera aqui ó gomes galera troca aqui trago que é uma promoção galera se você comprar um cartão na minha mão tipo os dois primeiros as duas primeiras pessoas compram a cartão na minha mão ganha banner cartão e a cartão 3d entendeu a banner cartão vai ser 3d e os dois vai ser tudo 3d então ok então é bem pequenininho é mais